Bom dia, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Lazar Sego e nos aprofundar em suas obras. Lazar Sego foi um dos grandes nomes da arte do século XX. Judeu e litônio, passou boa parte de sua vida no Brasil. Seu trabalho teve influências do expressionismo, impressionismo e modernismo, retratando o sofrimento humano causado pela guerra e perseguição. Iniciou seus estudos em 1905, quando ingressou na Academia de Desenho de Vilnius, sua cidade natal. Antes de mudar para o Brasil, passou também pela Academia de Belas Artes e pela Academia Imperial de Berlim. Durante as diversas fases de sua vida, apresentou variados focos e estilos artísticos. Em Paris, por exemplo, focou em esculturas que remetem à esfera familiar e intimidade. No geral, suas obras sempre apresentaram cores fortes para representar paixões e sofrimento, e personagens como mulatos, prostitutas, marinheiros e refugiados. Suas paisagens, favelas e badaneiras. Hoje, iremos estudar seu quadro, Emigrantes. A obra Emigrantes de Lazar Segal foi feita em 1936 e está situada em um contexto rico em fatos importantes. A pintura reflete um dos dramas do início do século XX, a condição do emigrante. As viagens de Segal, pelo Atlântico, deram origem às gravuras da série Emigrantes, que refletem um pouco da trajetória dessas pessoas no pré-segunda guerra. Esse período foi caracterizado pela ascensão de regimes totalitários, pequenos conflitos na Ásia e na Europa e grande tensão no globo. Tais acontecimentos levaram o emigrante a buscar melhores condições de vida, muitas vezes deixando família e amigos para trás, levando apenas à esperança. A principal influência dessa obra foi o expressionismo. O expressionismo surgiu na Alemanha e buscava representar o interior humano, seus sonhos, suas angústias e fantasias. Lazar Segal utilizou desse recurso para pintar grande parte de suas obras. Preocupou-se em representar temas sociais, como o da obra em destaque. A obra foca na emoção desses cinco indivíduos perante a migração. Podemos perceber o aspecto triste no rosto dessas pessoas, o que evidencia a condição desoladora vivida pelos imigrantes do século XX. Em seus rostos, o sofrimento de deixar para trás uma vida inacabada e tentar recomeçá-la novamente em outro lugar é notório. Esta obra expressa esse sentimento de dor e devastação vivido por essas pessoas. Desta forma, os indivíduos presentes na obra representam os imigrantes em geral. E o Lazar Segal faz uma crítica às condições vividas por essas pessoas. O fato de aparecerem no quadro indivíduos de vários tipos, jovem, mulher, homem e criança, mostra que a migração é algo que pode afetar a todos. Como vimos anteriormente, o contexto histórico dessa obra é o período pré-segunda guerra mundial. E muitas pessoas dessa época migraram por medo e insegurança. E essas pessoas se veem sem nada, pois largam tudo o que construíram para trás e enfrentam a dor da incerteza, de conseguir um trabalho, onde morar, enfim, de conseguir uma vida decente. A obra de Lazar Segal, Imigrantes 3, está inserida na época do inspecionismo alemão, onde a Azar surgiu no pós-segunda guerra numa Alemanha pessimista em um cenário isolador. O movimento em si é uma fusão desse cenário com uma literatura fantástica alemã, de sonhos e desejos. Como vocês podem ver nessas fotos, essas imagens, junto com a obra Imigrantes, mostram as angústias da época. Os sonhos e as fantasias exteriores do alemão no contexto do pós-guerra do século XX. A arte é retratada principalmente nos cinemas, onde era possível fazer jogos de luz e dramatizar o surgimento dos personagens com o movimento do corpo e as falas. Preocupado com questões sociais, Lazar Segal tinha em suas obras traços marcantes, as emoções humanas, mas precisamente o sofrimento. E para representar tal sofrimento na obra Imigrantes, ele utiliza algumas estratégias, como cores mais mortas e sombrias para representar a expressão lírica das emoções humanas. Há também um jogo entre linha e vazio em suas produções gráficas. E além disso, as expressões das personagens são bem destacadas, com feições extremamente tristes, desoladas, preocupadas e angustiadas. E com deformações. Assim, o foco vai todo para o rosto e o sofrimento das personagens. Dessa forma, a partir da obra percebemos a preocupação de Lazar Segal com os problemas sociais e temas universais. E aí E aí E aí